O presidente Jair Bolsonaro participou na última sexta-feira da entrega de quase 3 mil moradias a famílias de baixa renda de dois municípios do Ceará. Quase 11 mil pessoas serão beneficiadas. A cerimônia de entrega dos três residenciais foi em Juazeiro do Norte, onde estão localizados dois dos empreendimentos. O residencial Leandro Bezerra de Menezes, 1, 2 e 3, e o residencial Padre Cícero, 2 e 3. Todas as residências foram construídas pelo programa Casa Verde e Amarela. O investimento, superior a 215 milhões de reais, possibilitou que quase 11 mil pessoas realizassem muito mais que o sonho da casa própria. Em vez de eu pagar um aluguel, esse dinheiro vai me servir para me fazer outras necessidades, vai suprir outras necessidades. E isso que muda. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro fez o descerramento da placa de inauguração dos conjuntos habitacionais. Ele também fez a entrega simbólica de um apartamento mobiliado a uma das famílias beneficiadas. Aqui, a entrega das chaves, a emoção é muito grande. Como para a senhora Expedita, com 78 anos de idade, chorava compulsivamente. A alegria, depois de quase 80 anos, recebia as chaves de um local onde ela vai terminar os seus dias. Aqui no residencial Leandro Bezerra de Menezes, foram entregues 900 apartamentos como esse, de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O empreendimento também conta com áreas comuns e ambientes de lazer. Além disso, todos os três residenciais contam com uma infraestrutura completa com água encanada e energia. Para o ministro de desenvolvimento regional, essas casas representam um resgate da dignidade para muitas famílias. A casa, ela é a ancoragem da família, então isso aqui não é só cimento, não é só pedra, não é só tijolo. É o lar, é o esteio, é o início da família, é o que acolhe, é o que acaricia, é o que protege. Então, é um resgate de cidadania.